Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para fazer a defesa de TCC do aluno de Anderley Gouveia Alves da Silva, com o título Análise de Perdas Elétricas e Identificação de Possíveis Tradulentes no Conjunto Habitacional Vale das Palmeiras 2. Obrigada, professor Nadi, por participar da banca. Obrigada, professor Flávio, por aceitar participar da banca. Então, Jean, agora você tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Bom dia a todos. Meu nome é Jean, estou aqui para defender o meu TCC, intitulado de Análise das Perdas Elétricas e Identificação de Possíveis Fraudadores no Conjunto Habitacional Vale das Palmeiras 2. Bom, trouxe um pequeno sumário que vai descrever como a apresentação vai ocorrer. Falarei brevemente a introdução, depois falarei um pouco sobre a fundamentação teórica, um pouco a metodologia aplicada, os resultados e as considerações finais. Bom, trouxe aqui, primeiramente, uma imagem da nossa cidade, vista de noite, para simbolizar o quanto que uma cidade necessita de energia. E o quanto o desenvolvimento está atrelado à quantidade de energia que nós conseguimos utilizar. Então, vários debates são gerados de como podemos obter um sistema elétrico de potência que possa atender essa crescente demanda de energia. E sempre que isso é falado, se pensa muito em gerar mais energia. E eu acho que a gente pode pensar pelo lado de como utilizar a energia de uma maneira mais eficiente, gerando menos perdas. E é sobre isso que o meu trabalho trata um pouco. Sobre, analisa um caso real, onde existe uma perda extremamente elevada e a gente tenta trabalhar com essas perdas para aliviar um pouco no sistema elétrico. Motivação. O que me motivou a desenvolver esse trabalho? Entre o ano de 2021 e 2023, estagiei na Energiza, no departamento de combate às perdas. E já por aquele tempo, a Energiza já monitorava essa localidade por ela apresentar uma resistência às ações de combate às perdas apresentadas pela Energiza. Então, me foi sugerido fazer um levantamento de dados que pudesse justificar o investimento da distribuidora em investir em uma infraestrutura de rede nova para promover novos meios de combate às perdas. Então, eu desenvolvi o trabalho com dois objetivos em mente. que era estimar as perdas elétricas presentes no conjunto e indicar unidades que apresentassem indícios de práticas fraudulentas. Então, eu comecei falando inicialmente de perdas elétricas, mas o que seriam essas perdas? A ANEL tem definido que as perdas de energia se referem à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão e redes de distribuição, mas que não chegam a ser comercializadas, seja por motivos técnicos ou comerciais. Eu trouxe essa imagem, mais à superior, à direita, onde mostra as etapas que a energia precisa percorrer até chegar aos consumidores finais. E até mostra aí no exemplo que as empresas geradoras de energia, gerando 100 gigawatt-horas, chegam no consumidor apenas 84 gigawatt-horas. A gente tem, então, um total de 16 gigawatt-horas perdidos durante todo esse trajeto que a energia faz. E nessa imagem, mais abaixo, nós temos a definição das perdas totais, que é a energia injetada menos a energia faturada, a energia que é comercializada pelas distribuidoras. E podemos definir também as perdas totais como sendo as perdas técnicas, mas as perdas não técnicas. Mas, então, o que seriam as perdas técnicas? As perdas técnicas são as perdas ocasionadas pelas propriedades físicas dos próprios componentes dos sistemas elétricos. Ou seja, toda a energia que é perdida é proveniente da infraestrutura do sistema. Trouxe aqui o exemplo de dois efeitos que contribuem para essas perdas técnicas. O efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica, uma parcela da energia elétrica se transforma em energia térmica, e as perdas relacionadas aos transformadores. Que a cada vez que se passa por um transformador fazendo a transformação de tensão ocorrente, ocorrem perdas no seu núcleo, no seu funcionamento, devido ao equipamento. As perdas não técnicas, ou perdas comerciais, como são conhecidas, é toda a energia que é utilizada por pessoas e que elas, por algum motivo, não foram faturadas. Trouxe aí três exemplos de motivos que contribuem para a perda não técnicas. Uma delas, ligações clandestinas, que é quando as pessoas nem possuem contrato com a distribuidora, e mesmo assim podem se ligar à rede de baixa tensão. E consomem energia livremente, sem estar pagando por ela. Trouxe também desvios, que ocorrem bastante. Trouxe aqui a imagem de dois desvios. O primeiro sendo um desvio sendo efetuado na própria caixa de medição, onde passa um fio pulando a medição do medidor. E um desvio pegando também da rede de baixa tensão direto, mesmo sendo consumidor. E também uma prática bastante comum de burlar a medição é a manipulação dos equipamentos de medição. Muitos medidores são avariados, como, por exemplo, as bobinas são danificadas, os displays são danificados, fazendo com que a medição seja impedida. Isso tudo contribui para gerar perdas não técnicas. E essas perdas, elas são regulamentadas. O órgão regulador, que é a ANEL, regulamenta a quantidade de perdas técnicas e não técnicas que uma distribuidora pode ter. Incentiva as distribuidoras a promoverem ações de combate a perdas e, assim, ter um processo de recuperação de energia. Que é, basicamente, o que o meu trabalho tenta fazer. O que a Energiza estava tentando fazer quando me propôs esse desenvolvimento. É trabalhar sobre uma região que ele considera que tem muitas perdas, trabalhar em cima delas para mitigar essas perdas. E aí a apresentação da região. Eu trouxe aqui duas imagens que mostram a região do Vale das Palmeiras. Uma visão vista pelo Google Maps, a outra pelo Google Earth. E podemos observar que é uma área bem grande. Possui bastante prédios. Cada prédio desse com vários apartamentos. E o Vale das Palmeiras fica localizado no bairro do Cristo Redentor. Como eu já disse antes, é uma região conhecida por burlar os métodos de combate às perdas da distribuidora. Possui 942 unidades consumidoras cadastradas. E toda a energia fornecida para a área acontece através de 6 transformadores. Então, como eu disse no início, meu trabalho se baseia em dois grandes objetivos. O primeiro é estimar a quantidade de perdas do local. E a segunda é indicar potenciais fraudadores. Eu dividi como tratar metodologia e resultados da primeira etapa para depois falar da outra para ficar mais fácil o entendimento. Então, aqui eu vou explicar como é que foi feita a estimativa das perdas no conjunto. Para me obter as perdas totais, eu preciso ter a energia que é injetada pelos transformadores na rede e também preciso ter a energia que é possível a Energiza faturar. Que é possível cobrar dos consumidores. Então, essa energia injetada pelos transformadores, a maneira que eu consegui tê-los foi instalar analisador de energia no transformador para realizar a medição de toda a energia que estava sendo consumida pelos consumidores. E a energia faturada, a maneira que ela foi levantada foi da seguinte maneira. No momento que o analisador de energia foi instalado, uma equipe de eletricistas passou em cada unidade consumidora coletando as leituras dos medidores individuais de cada residência. Coletando assim as leituras iniciais. Passando o período que o analisador de energia passou recolhendo as informações, quando chegou no momento de retirar, a equipe de eletricistas novamente passou em todas as unidades recolhendo a coleta da leitura final. Tendo posse a leitura final menos a leitura inicial, nós temos a energia faturada daquela unidade consumidora. Fazendo o somatório de todas elas, nós podemos comparar a energia faturada com a energia medida pelo analisador de energia. Aqui está o equipamento que foi utilizado para medir o consumo de energia nos transformadores. Podemos ver o MARV. Ele registra parâmetros como tensão, correntes, potências, consumo de energia, que é o que foi utilizado no meu trabalho. E na outra imagem, mais à direita, nós temos o esquema de ligação dele. Como eu disse, logo após o transformador, ele foi instalado, coletando as tensões e as correntes que o transformador passa. Aqui está uma tabela que mostra como foi feita as coletas de leituras pelos eletricistas. Podemos ver que o o analisador de energia foi instalado primeiramente dia 29 de 12 de 2021. E aí foi realizado todas essas primeiras leituras nas unidades. E isso aqui, essa planilha, se trata do menor transformador envolvido na área. É um apenas de 30 KVA, mas existem ainda outros cinco. E a coluna em azul é referente à data de retirada do analisador de energia. Ele foi tirado dia 3 de 1 de 2022 e nós temos também a medição da leitura final das unidades. Fazendo a diferença de uma e de outra, encontramos a unidade, a energia faturada de cada unidade. Fazendo o somatório, encontramos aí a energia faturada total de 231 kWh. Aqui, só para relembrar, perdas totais é igual a energia medida menos energia faturada. Energia faturada é o somatório da leitura final menos a leitura inicial de todas as unidades. E para transformar em porcentagem as perdas nós temos como perdas totais sobre a energia medida. Está certo? Aqui nós já temos a aplicação do método, aquela mesma planilha apresentada há pouco. Nós tínhamos que 231 kWh. Adicionamos aí a leitura coletada pelo analisador de energia. Podemos ver nessas últimas três linhas da planilha. Ele mediu 1743 kWh. Então, as perdas totais fazendo a diferença entre a coletada pelo analisador e a coletada pelos eletricistas, nós temos aí uma perda total de 1512 kWh em um período de cinco dias. Está certo? Transformando em porcentagem, nós temos uma perda de 86%. Bom, todo esse processo foi repetido para os outros cinco transformadores. Aqui estão os dados das medições com as datas iniciais, datas finais, a quantidade de dias medidos, o consumo medido pelos analisadores de energia, consumo faturado conseguido pelos eletricistas, perdas totais, que é o consumo medido menos o consumo faturado. E lá na última coluna nós temos as perdas totais em porcentagem. Gostaria de destacar aqui o primeiro transformador medido foi o que eu apresentei agora há pouco, que teve 86% de perdas. Ele era o menor que tinha, 30 kVA. Gostaria de destacar também o segundo, que era o maior que tem, que é de 150 kVA. Nós temos uma perda total nele de 5.562 kWh em seis dias de medição, representando um total de 52%. Fazendo sobre o valor total do consumo medido e consumo faturado, nós tivemos uma perda total de 17.000 kWh. O que representa uma perda percentual de 54%. Coisa que é ultrapassando os 50%. O que a gente considera uma perda extremamente alta. Só uma observação, a iluminação pública foi excluída desse resultado. Ou seja, um percentual dessas perdas está incluída a iluminação pública. Ela não foi adicionada à medição por própria orientação dos gestores da Energisa na época, onde falaram que não iriam modificar tanto assim o resultado. Agora passando para a segunda parte do trabalho, onde falo sobre levantar possíveis fraudadores. A comprovação da fraude só ocorre através da inspeção. Cada inspeção representa um custo para a distribuidora. Então, nós não podemos sair fazendo inspeção em qualquer unidade. Então, a Energisa tem um centro de inteligência de combate às perdas que analisa certos critérios para decidir quais unidades devem ser ou não vistoriadas. E aí, aqui, elas mostram os critérios desligados, suspeitos de fraudes, degrau de consumo, denúncias e reincidentes. E para o nosso trabalho, eu utilizei os desligados, que representam 44% de efetividade, que normalmente são o quê? É quando uma unidade, por exemplo, apresenta inadimplência e acontece o corte. Então, está cortado de energia, eles próprios se religam. Acontece muito. E o degrau de consumo é quando você costuma ter um consumo alto e passa determinado tempo o consumo cai bruscamente. Então, nós vamos fazer essas duas análises nas unidades do conjunto habitacional. Como falei, inicialmente foi feita uma análise cadastral para verificar se possui contrato ativo ou não, verificar se possui consumo, se eles estão ligados ou desligados. E, na primeira análise, nós observamos que dá 941 unidades. Encontramos 562 unidades ligadas regularmente. Mas, possui um número muito grande de unidades que deveriam estar desligadas, sejam elas com contrato ou não. E pode-se observar que, até consumo, algumas deles têm. Ou seja, provavelmente se autorreligaram utilizando o medidor. mas os que não possuem consumo também podem estar burlando, podem ter feito um autorreligamento sem estar passando pela medição. Então, por isso, todas as unidades que apresentam estar desligadas serão indicadas para possível inspeção. As que estão ligadas em contrato também serão indicadas para inspeção, pois se caracteriza uma ligação clandestina, quando se não tem contrato com a energiza. as unidades que se mostraram estar regular será aplicada a regra do degrau para saber qual delas devem ser inspecionadas ou não, quais delas apresentam indícios de fraude. E aí, a regra do degrau é o seguinte, serão avaliados o consumo de energia de 42 meses anteriores. E aí, o mês que você quer medir, os seis primeiros meses anteriores, você realiza a mediana, acha o valor da mediana. Do sétimo mês até o 42 mês anterior, você realiza o valor da média. Aplicando esse cálculo, utilizando a média menos a mediana, dividido pela média, as unidades que apresentarem um degrau superior a 25% são as que são indicadas à inspeção. aqui, eu trouxe uma planilha onde foi aplicado a regra do degrau. E aqui, como pode-se ver, as colunas em amarelo são as que foram feitas medianas. As azuis são as que foram calculadas as médias. A mediana, esses cálculos foram feitos para o mês de março de 2023, então, a mediana ficou fevereiro de 2023 a setembro de 2022. A média ficou entre agosto de 2022 a setembro de 2019. E ali, a última coluna, nós temos a aplicação do degrau. Podemos observar que dessas aqui que foram apresentadas, quatro unidades foram recomendadas à inspeção por conta da regra. Podemos observar, está um pouco ruim de ver, mas podemos observar que a primeira está com um valor um de degrau. A segunda está com 86, a terceira 0,37 e a quarta 1. Todas elas acima de 0,25 conforme foi falado. E se observarmos aqui a evolução do consumo deles, podemos ver que essa primeira linha, vermelha indicada, ele antes possuía consumo de 125, de 20 e pouco, e depois ela caiu para quase para 0, para 4, para 3, validando a regra do degrau. O segundo também, aqui nessas partes mais azuis, ele possuía consumo de 123, 118, 54, depois passou até 14, 15, 8, validando a regra do degrau. Então, essa regra foi feita para todas as unidades que apresentavam estar a regular. Aqui, agora, está o resultado final das unidades que foram indicadas à inspeção por ter indícios de ter irregularidades. Temos aí que 135 unidades foram apresentadas por degrau de consumo, 377 por constarem estar desligados com ou sem contrato, e duas por estar ligados sem contrato. Só fazendo um adendo, as unidades, tem muitas unidades desligadas, mas que lá presencialmente você não aparenta estar desligadas. Elas aparentam estar em completamente uso. Então, se justifica a indicação para expressão. Então, total, indicamos 514 unidades. Nenhuma das unidades, nenhuma das unidades serão identificadas por motivo de sigilo da concessionária. Como considerações finais, a quantidade de unidade indicada como possível fraudadores explicam a alta perda encontrada nas estimativas de perdas elétricas levantadas. E os resultados apresentados nesse trabalho justificaram para a Energisa o investimento de ser aplicado a novas tecnologias no local. Hoje, foi aplicado o trabalho civil para justificar esse investimento. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Jean. Deu 18 minutos. Foi ótimo. Parabéns. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que é a parte da erguição. da erguição. E aí que é a parte Obrigado.